E bem que queria estar na farofa. Fala isso, mas queria estar lá na farofa, bebendo e comendo de graça. Oi, pessoal! Lucas Rangel aqui na área. Vim participar do Respondendo Haters. Vamos ver o que tem pra mim, hein? Vai! Esse Lucas Rangel é muito forçado. Como tem gente que gosta dele? Meu amor, não tem só gente que gosta de mim, não. Temos 50 milhões, tá? Pode ficar tranquilo. Então, assim, tem nada a dizer. Só isso. Forçado só pra você. Pro resto, o povo tá amando. Meu Deus, essa raça de influencer tá a cada dia pior. Ah, essa nem é direto pra mim, é pra todo mundo. Meu filho tá pior e vai ficar pior e vai ficar melhor também. Tem que aturar, entendeu? Tem que aceitar. E bem que queria estar na farofa. Fala isso, mas queria estar lá na farofa, bebendo e comendo de graça. Inveja de você? Inveja eu tenho do Lucas Rangel, que acabou de voltar de Dubai e foi pra Cancun. Amei! É isso aí. Eu amo viajar, gente. E eu amo viajar porque o conteúdo de viagem fica muito legal também. As pessoas eu sei que amam. Nunca nem vi esse menino, Lucas Rangel. Ele faz o quê? Ele era gay, agora é hétero? Alguém me situa. Ai, gente, o povo do Twitter deu aquele santo bom. Não precisa saber não, tá tudo bem. Não precisa saber quem sou, nem todo mundo é obrigado. As pessoas ficam achando que a gente quer influencer em um rei na barriga. Não, tá tudo bem. Tem hora que tá tudo bem, não precisa de me conhecer não. Até agradeço às vezes por me conhecer. Aí, tá tudo bem. Dá pra fazer um negócio ali, você não vai me filmar. Lucas Rangel e Álvaro entram em um bar. Quem é mais sem graça? O Álvaro. O Álvaro com certeza é o mais sem graça, porque o Álvaro ia ficar dançando e rebolando. Se o Lucas Rangel conseguiu aquele namorado gato, a gente pode ter fé? Pode ter fé, claro. Pode ter fé que vai conseguir. O negócio também é que você tem que ser uma pessoa gente boa, entendeu? Você tem que ser uma pessoa trabalhadora, você tem que insistir ali no boy, tratar ele bem. Ai, quem sabe você consegue também, né? Um pra você. Por que Lucas Rangel faz sucesso e eu não? Eu claramente sou melhor que ele. Então faz, meu amor. Tô esperando, inclusive. Manda aqui, a gente pode até ver se você se rola de te agenciar. Se você é tão bacana assim, você já devia estar bombando lá nos Estados Unidos. Um beijo, gente, pra vocês.